E quem fez a cirurgia da Luna foi a doutora Valkyria E vamos então deixar esse substrato bem aerado E esses aqui são as lindezas então Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo Temos uma baita novidade para contar aqui para vocês Temos um cacto para melhorar o substrato ali Como será que foi a semana da Luna que fez a cirurgia de castração Tudo isso vocês vão acompanhar nesse vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Uma semana que para mim está difícil até de gravar, de falar, então nem se fala né Gripe por aqui, eu e a Fábio, bastante gripados E eu arrumei uma infecção de garganta Estou abaixo de remédio, mas estou na luta né Tem um cacto grandão ali que chegou novo também essa semana né E eu quero já aproveitar e tirar uma dúvida do pessoal Porque ali eu vou fazer algo que muita gente tem dúvida Devo tirar do pote, devo trocar o substrato que vem da floricultura ou não Vamos ao vídeo então esclarecer essas dúvidas E nas garimpadas que eu dou por aí né Essa semana eu me deparei com três tricocereus desse tamanho aqui ó O que é uma raridade encontrar esse tamanho Muito raro mesmo O famoso tocha vermelha né Ele tem uma flor Que se eu encontrar uma foto da internet eu vou deixar junto aqui no vídeo para vocês verem Ele tem uma flor num vermelho tão intenso Geralmente a gente tem sempre mudas dele assim ó No pote 11 e pote 14 um pouco maior Assim não né E aí eu tive que pegar para nós compor nosso jardim também com esse aqui Tá Eu quero fazer Tu teve que pegar Eu tive que pegar Peguei três espécies porque eu quero talvez formar Três exemplares né Três exemplares isso Para formar um vaso Eu acho que vou fazer um vaso dele A floração desse cacto é uma lindeza como eu já falei né A gente já mostrou até lá nos stories Lindíssima E uma coisa como que se diz até engraçado é esse formato dele aqui né Uma característica Ele é assim mesmo Eu não conhecia ele assim grande Não Na verdade isso aqui Ele geralmente ele forma uma colônia assim Mais ou menos desse pote um pouquinho mais alto Na verdade isso aqui é um galho dessa colônia que foi tirada Ah bom Por isso tão curvado Mas os três são assim que pegou né Geralmente ele estaria assim ó Tá Quando eu plantar novamente ele vai ser assim E aí ele tem Ele cresce colônia Vai colocando filhotes E na época da floração gente É uma búzde linda É uma flor gigante também É daquelas de vermelho intenso E já vamos esclarecer aqui Para não ficar dúvida que nem no outro vídeo Não é que tu pegou esse cacto Tu comprou né O novo integrante Quem é que lembra do vídeo passado aí Muita gente assistiu e comentou O novo integrante A gente não ganhou Nós compramos tá É o pai Encontrou viu o cacto Na verdade nem foi o pai que procurou né A vizinha dele ofereceu esse cacto pra ele né E aí ele nos falou e a gente foi lá e comprou Isso aí o cacto a gente não foi ganhado No vídeo passado no cacto Isso Foi adquirido e a gente se acertou lá com ela Então ficou bom pros dois tá E pra quem não sabe de que cacto a gente tá falando Chegou agora no canal né É esse cacto que tá aparecendo nas imagens agora aí tá Uma colônia linda de paródia magnífica Que ficou uma lindeza no nosso jardim né Um espetáculo Mas como disse a Fábio no início do vídeo Temos uma baita novidade daqui a pouquinho Pra compartilhar com vocês aí Nossos seguidores Que são os melhores né Eu não canso de dizer isso Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar Com certeza Tá no substrato né E será que esse substrato é bom? Vamos olhar de pertinho aqui Parece bem soltinho Muito soltinho Tem uma drenagem relativamente boa né Mas esse cacto era pra ser assim cultivado em estufa Lá no garden protegido com rega controlada E eu quero agora cultivar ele ao tempo E daí esse substrato continua sendo bom? Daí não O substrato é ótimo Não temos dúvida disso né Nutriente que o cacto precisa A drenagem é legal Mas pra eu cultivar agora a sol pleno E a chuva Eu tenho que me preocupar mesmo É com a chuva né Que vai acontecer aqui Essa drenagem tem que ser mais eficiente ainda E eu vou dar uma ideia aqui De dois ou três produtos Que a gente pode fazer isso E inclusive aproveitando o mesmo substrato Claro que eu poderia agora tirar ele daqui Colocar no estrela gaúcha né E tudo ficaria bem Eu já estava com a drenagem perfeita Mas a dúvida do pessoal é essa Posso usar o substrato? Como é que eu faço pra melhorar? Posso botar assim? Eu confio nesse substrato Eu conheço a procedência dele Conheço o fornecedor Tá? Então é um substrato que eu usaria sim E é próprio já pra cactos e suculentas Isso aí, perfeito Porém ele não está preparado pra fora da estufa E aí é onde entra então Pra melhorar a drenagem Eu vou usar aqui Eu vou dar alguns exemplos pra vocês Que eu uso né Que a gente usa Um pouquinho de carvão Só pra dar um... A drenagem não vai acontecer com carvão Eu vou melhorar o substrato com carvão A drenagem vai acontecer com casca de arroz Carbonizada E a perlita expandida Com apenas esses dois Três materiais aqui Eu vou melhorar E detalhe Aproveitar o mesmo substrato O cacto não está doente Eu conheço a procedência do substrato Então eu confio nele Só vou melhorar mesmo a drenagem E detalhe pessoal Eu só vou dar essa dica do substrato Aqui pra vocês Não vou colocar num vaso definitivo Esse cacto ainda Eu não sei direito Que arranjo que eu vou fazer ainda E não vai ficar pronto nesse vídeo Nem vou fazer nesse vídeo Prometo que num próximo vídeo Então eu venho mostrar pra vocês Aonde ele ficou né Ou quando vê a gente grava Essa montagem desse arranjo Eu tenho três exemplares desse aqui Daqui a pouquinho eu já mostro Os outros dois E já me espetei Esse é espinhudo né E o detalhe Ele está sem raiz né Sem raiz A gente comprou já sabendo Que era assim né Não tenho medo de comprar Sem raiz Desde que O vendedor seja justo comigo né Que me diga Olha Vando Não tem raiz ainda Quer levar? Sim quero Mas o que ele não pode fazer É dizer que tem raiz E isso nenhum vendedor pode fazer né Dizer olha tem raiz E chega lá e não tem Falando em raiz Aqueles que a gente cortou lá do jardim Teve um que já foi viajar no mesmo dia né Aham Já viajou logo Olha aqui pra vocês verem Como eu falei Substrato ótimo Bonito Mas Não está com a drenagem ideal Pra se cultivar Quando Tu não controla a rega Pra se cultivar ao tempo Onde pega muita chuva A gente tem que contar Que as vezes vai chover Uma semana Inteira E o nosso substrato Tem que estar preparado pra isso Senão Vai apodrecer o nosso cacto Tá Então Vejam que eu vou Aproveitar Todo o substrato Já venho mostrar o que eu vou fazer aqui E agora a Fábio vai contar aí a Luna né A gente passou uma semana envolvida com a Luna A dengosa Luna né Que ela ficou mais dengosa Entre o que já é pós cirurgia E no vídeo passado Comentamos aqui com vocês Que a Luna faria cirurgia né De castração E foi feito Terça-feira ela fez exames Exame de sangue Ficou uma dengosice gente E na quarta-feira Então a gente levou ela E deixamos ela de manhã lá na clínica E aí foi feita a cirurgia de castração E correu tudo bem E quem fez a cirurgia da Luna Foi a doutora Valkyria Que é uma seguidora aqui do canal Que já acompanha há muito tempo Nosso trabalho né Vanner Inclusive ela que veio aqui em casa né Passou uma tarde aqui com nós Em um sábado E aí ela nos explicou né Da importância da gente fazer Essa cirurgia de castração na Luna Mesmo a Luna já tendo sete aninhos né Nos esclareceu um monte de dúvidas né E aí foi feita a cirurgia Passou super bem Deu tudo certinho Confesso que eu fiquei no nervosismo gente Agora sabe né Foi feito profilaxia também né Sim é nos dentinhos dela também Foi feito E tá ótima Tá tomando medicamento Tá deligosa que nem sei Como o Vanner falou né Mais doemada do que já era Tá usando essa roupinha aqui Que é a roupinha cirúrgica Que ela tem que ficar né Até tirar o... Foi feito dois pontinhos Então ela tem que ficar Usando isso aqui Tá tomando antibióticos A gente tá cuidando tudo direitinho Mas já voltou a ser a Luna que era né Quer correr atrás dos gatos Sempre a mil por hora Então correu tudo bem Vocês queriam saber notícias Olha os fãs da Luna né Porque a Luna tem uma galera de fã aí Sim E essa Luna aqui de biscuit Linda, linda Então nós ganhamos de um casal O Luiz Gustavo e a Giovana Lá de Porto Alegre Que vieram hoje nos visitar E ela que fez ó Eu achei que ficou muito perfeita E uma parte desse vídeo Tá sendo gravada Terminada de gravar Depois que vocês foram Viu gente Por isso que deu tempo ó De mostrar a Luna aqui Que vocês nos deram Até uma cartinha ó Que eu ainda nem conseguia ler Mas depois eu vou ler Mas ficou muito fofa né E hoje também recebemos mais visitas A Cris e o esposo dela Também tiveram aqui A gente já teve lá na casa deles né Conhecendo Só que nunca mostramos aqui no canal Eles moram em um sítio lindo lindo E quem quer ver um vídeo lá no sítio deles Eles plantam bergamota gente É um lugar encantador Eu acho que em breve a gente vai ter que gravar um vídeo lá né Não e olha isso aqui ó Fizeram uma feira né gente E nos trouxeram aqui A gente já provou ó Já que a gripe veio por aqui Eles fizeram bastante bergamota né Vitamina C A gente já provou viu Cris O teu mumu Nossa que delícia Muito muito gostoso gente Tem mel aqui Tem ovo Tem banana Enfim A gente fica muito feliz De receber amigos queridos aqui em casa Quanta gente né Que a gente vai conhecendo através do canal A Cris e o marido dela O que a Luna tá fazendo lá? Não sei Acho que não consegue se ajeitar Não quer deitar e não acha uma afeição É que ela não Ela odeia Ela odeia usar roupa Você sabe né E agora ela tem que ficar com aquela ali Então ela tá incomodada Mas enfim como eu tava falando Como é bom Receber Conhecer Pessoas queridas aqui através do nosso trabalho aqui no Youtube A Cris e o esposo a gente já conhecia Até já fomos na casa deles né E agora a Giovana e o Luiz Gustavo Que até já nos convidaram também pra ir lá na casa deles E como a gente não é nem um pouco envergonhado né Van Vamos ir né Vamos lá terminar então de mostrar o cacto E a Luna parece uma porca fazendo ninho gente Não, não, não E vamos então deixar esse substrato bem aerado Uma drenagem eficiente também Além da drenagem Eu falei aerado Isso eu já comentei em outros vídeos É importante demais a gente se preocupar com a circulação de oxigênio entre as raízes tá Não é somente por causa da drenagem Pra eficiência de escoamento de água É importante demais que circule ar entre as raízes Por isso é importante principalmente em cactos e circulantes Tu oferecer essa drenagem e essa aeração tá Eu acho que eu vou ter que pegar uma bacia maior Essa aqui vai ser complicado de mexer aqui Agora eu vou conseguir trabalhar melhor Mais espaço né Aproveitando mesmo o substrato então Só melhorando a drenagem E deixa eu frisar novamente que esse substrato não é ruim tá gente Só que eu preciso garantir que a drenagem seja muito eficiente Vejam que eu coloquei a esno aqui um pouquinho de perlita Vou colocar a esno também um pouquinho de arroz Casca de arroz Casca de arroz viu gente Casca de arroz? Não é arroz Casca de arroz E outra Sempre carbonizada Por que que não pode ser a outra? A outra se decompõe muito ligeiro Tem celulose Atrai insetos, fungos E não dura nada no substrato Então vamos usar essa aqui Ah o carvão Vou usar um pouquinho de carvão E carvão é um fungicida natural gente Não vou exagerar E vamos deixar esse substrato aqui Rico Vamos lá Se eu não soubesse a procedência desse substrato aqui Eu iria descartar ele sim É uma dúvida que muita gente pergunta também Tá bom Vocês usam? Aproveitam? Se a gente não sabe a procedência é descartado Tá? Esse aqui tá com pH bastante neutro né Coisa que o cacto e suculenta precisam Então eu não preciso me preocupar com isso Olha só aqui Que perfeição Olha isso Vai me dizer que não fica melhor assim Principalmente Soltinho É se eu deixar ao tempo Olha que coisa rica E a gente tá falando isso por experiência própria Há pouquíssimos dias a gente cometeu um erro clássico Tá? É A gente de vez em quando Um erro bobo É Eu já ia te comentar isso né A gente ensina aqui né É O certo Mas de vez em quando A gente mesmo cai na bobeira de fazer isso Só que como o objetivo do canal sempre foi não ensinar E sim compartilhar a nossa experiência A gente precisa compartilhar também os erros Tá? Pra que vocês não cometam aí E um erro de criança gente Um erro bobo mesmo de quem De quem tá iniciando no cultivo né E eu fui o maior culpado da história tá? Você sabe que a gente fez uns vasos Ali no corredor Vamos lhe mostrar Eu não sei se a gente chegou a mostrar aqui no canal Ou foi lá no meu canal Porque eu sei que lá pro meu canal A gente gravou mostrando aqui esses vasos Com as flores de maio né Que nós plantamos aqui E aí que foi que aconteceu esse erro né gente Flor de maio é uma suculenta né E aí que aconteceu o erro né Quando nós plantamos ela ali O Vander pegou elas na floricultura E simplesmente tirou o torrão com elas ali Ainda nem quis né né Vander Desmanchar o torrão e botou Dentro do vaso e só preencheu com o nosso substrato Ou seja que elas pegam chuva né E deu bastante dias chuvosos E aquele substrato encharca e não seca E aí foi que começou a apodrecer Agora a gente vai ter que desmanchar tudo de novo Os vasos são parafusados ali Então a gente vai ter que tirar E aí sim botar só no nosso substrato né De cactos e suculentos Pra não perder elas né Até a gente já perdeu algumas hastes Mas a gente vai recuperar elas E aí vocês vão me perguntar assim Mas elas estavam lindas quando tu comprou Então o substrato é bom O substrato é ótimo É o mesmo caso aqui ó Porém lá era controlada a rega Logo que a gente colocou ali Pegou uma semana ou mais de chuva né É muito tempo de chuva Diferente dos rabos de macaco Que alguns deles eu também busquei num garden Tá E troquei o substrato mesmo Eu abri um por um Troquei Ficou só a raiz Usei o nosso substrato Como vocês viram num vídeo Quando a gente montou Choveu a mesma coisa e nunca deu problema Tá Então Tem que melhorar a drenagem Aquele substrato de estufa Tá perfeito Pra estufa Lá eles controlam a rega né Controlam a temperatura Isso até a gente já comentou também Agora aqui sim ó Deixei ideal Com a drenagem que possa sim Pegar chuva E é o que a gente vai ter que fazer Agora aquelas plantas da Fábio lá né E o quanto antes Mas mesmo assim Elas continuam bem bonitas E dando flores né Nem sei se tu mostrou ali Que tem uma que tá cheia De botãozinho de flor E é assim que a gente vai aprendendo É assim que funciona As plantas pra nós Aqui sempre foi assim né É cultivando que tu aprende Isso E como eu já falei Substrato é a parte muito importante Eu diria mais importante Vou plantar o cacto novamente Mas assim ó Provisório de novo Eu nem iria mexer agora Porque a princípio a gente também Vai controlar a rega né Quando ele vai pra um vaso definitivo Sim Aí vai ser o nosso substrato Nem vai ser esse aqui Tá bom Eu quis usar esse aqui de exemplo Pra vocês aí Quando compram uma plantinha Então tu pode usar sim O substrato que vem da floricultura Mas melhora a drenagem dele Tá E sempre que puder Troca né Vamos plantar novamente Que dê minha conta aqui E daqui uns dias Vocês vão ver Esse trio né Então Num vaso novo Eu nem sei como eu vou fazer ainda Eu nem tenho vaso na verdade ainda Tá Tu não tem o vaso E tu não tem nenhum espaço Pra pôr o vaso né Ah mas o espaço Nós vamos dar um jeito E esse cacto lindão aqui Eu tô deixando o nome aqui Pra vocês procurarem lá no site Como eu já falei A gente tem no pote 11 e 14 também O famoso O popular tocha vermelha né Por causa da flor A flor é um vermelho intenso E falando em site Uma baita novidade pra vocês Agora vocês vão encontrar Cactos Suculentas Substrato Adubos E os mimos da FAB Também Tudo no mesmo site Era algo que muitos se queixavam Que queriam comprar as plantas Mas também queriam comprar os mimos E aí eram em sites separados Precisavam pagar dois fretes né Então pensando nisso né No ficar melhor Pra vocês aí A gente resolveu juntar tudo né Juntar os mimos Então quando tu escolher lá Tua suculentas Cactos Adubo Substrato E quiser um mimo lindo Um vaso Um cachepô Bichinhos Enfim É uma infinidade gente De coisas lindas Que tem aqui no mimos Pra decoração Pra mini jardins Tu vai poder comprar isso tudo Junto no mesmo frete Então agora no mesmo pedido Tu pode escolher teu cacto A tua suculenta Olha que linda essa crássula aqui ó Já pra suculenta um vasinho Né No mesmo pedido Olha que lindo esse vaso E olha que arranjo daria ó Só tem uma ideia aí Deixa pra gente ver Pra ter uma ideia Esses são vasos em crama gente Eles são de cimento Olha são lindos No mesmo pedido ainda vai o substrato Caso tu queira Adubos Enfim Tudo no mesmo link Na mesma loja Na mesma caixa Já sai com o arranjo montado né Isso aí Terminou aquela história de dois fretes então De inclusão Ah eu comprei lá nas plantas Eu quero incluir o mimo Tu pode fazer isso tudo E claro que sempre que surgir Olha a sujeira da minha mão gente Tava mexendo o substrato Sempre que surgir dúvida Tu pode ainda chamar no whatsapp Que tem lá no cantinho da loja tá Vai falar direto comigo E como disse a Fábio Uma parte desse vídeo A gente tá gravando ao sábado né Depois que saiu As visitas foram embora Conversei desde de manhã bastante Foi um dia maravilhoso Conhecer gente nova né Gente do bem Isso aí eu já ia dizer A gente sente energia Como eu já falei lá pro Gustavo Tu sente energia de cara assim Quando conhece a pessoa né E já falando em visita Amanhã vem mais hoje né Durante o vídeo né É Vem mais gente querida né A minha garganta não tá dando conta Mais de falar né Tô desde cedo falando E essa semana foi complicada Pra mim então né Devido a gripe Quero encerrar o vídeo então Mostrando umas lindezas Que entrou no site essa semana Tá Cactos coloridos O pessoal sempre pede né Cactos coloridos Essa semana a gente colocou 30 unidades Eu nem sei se não esgotou já né Eu nem cuidei mais no site Tá quase esgotado Vamos mostrar E esses aqui são as lindezas então Não tem um igual ao outro Todos são diferentes né Inclusive por isso que a gente botou assim ó Tudo com o numerozinho Porque lá no site a pessoa escolhe E pelo número aí não tem erro né Escolheu o 24 vai o 24 né Mas eles são lindíssimos Lindíssimos gente E assim dessa vez veio com essas Bem variegata mesmo assim né Bem clarinho Um charme só Olha Lindos lindos Dá vontade de ficar com todos eles Botar tudo em uma bacia bem grandona Que coisa mais linda que ia ficar né Esperamos realmente que tenha gostado Da dica de melhorar a drenagem do substrato Tá bom Comentem pra nós aí A reveria Até o próximo vídeo Tudo de bom Tudo de bom Fiquem todos com Deus E uma ótima semana pra todo mundo Tchau tchau